18 pessoas foram encaminhadas à central de flagrantes depois que a polícia descobriu é de uma casa de jogos clandestina no centro da capital. No local foram encontradas 20 máquinas caça-míqueis e uma sala onde aconteciam jogos de baralho. Prepara, Júnior, câmera 2, Zetinho, rasga, põe na tela. Bom, estamos aqui no centro de Teresina, onde foi estourado um cassino clandestino. Estamos aqui com os policiais, o tenente oficial está na socorrência. Como foi a socorrência aqui, tenente? Bem, por volta das 14 horas nós recebemos uma denúncia através do Copom, que é aqui nesse prédio aqui, no cruzamento, aqui na esquina da Álvaro Mendes, com 13 de maio, no primeiro andar, estava funcionando, estava em funcionamento esses caça-míques. Então, chegado aqui constatado, o funcionamento do caça-míque foi isolado do local e todas as pessoas que aqui se encontravam foram conduzidas à central de flagrantes para prestar uns esclarecimentos. Enquanto que agora também está sendo removido todos os caça-míques para a central de flagrantes. Bom, então é um cassino clandestino, né? Já que são máquinas irregulares que as pessoas utilizam para fazer jogos de azar, correto? Exatamente, utilizam as máquinas para fazer seus jogos e as mesas serão periciadas lá na central de flagrantes. Alguém assumiu seu proprietário aqui das marcas? Não, todos negaram e os esclarecimentos estão sendo tomados na central de flagrantes. Mas foi denúncia anônima, né? Não foi investigação policial? Exatamente, foi através de uma denúncia, através do Copom, onde a viatura do primeiro batalhão, a 101, veio e constatou a ocorrência. Qual a quantidade de material aqui? São 20 caça-míques apreendidos. 20 caça-míques? Exatamente. Estavam todos em funcionamento? Todos em funcionamento. Havia quantas pessoas aqui no prédio? Por volta de aproximadamente 18 pessoas, que já foram todas conduzidas para a central de flagrantes. Todas foram conduzidas, né? Exatamente. Existe algum menor? Não, não, todos de maior. Mulheres também? Algumas mulheres. Também porque no primeiro andar, ao mesmo compartilhamento, onde funciona um pequeno restaurante. E uma outra sala, onde funcionavam os jovens de baralho. Bom, então está aqui. Os policiais de qual batalhão? Primeiro batalhão. Primeiro batalhão, né? O tenente? Alves. O tenente Alves, aqui juntamente com os outros policiais aqui nessa ocorrência, no centro de Teresina, bem próximo aqui ao Teatro 4 de Setembro. Estamos aqui, olha só. Muitas máquinas caça-níqueis apreendidas nesse cassino clandestino que funcionava aqui, no primeiro andar deste prédio. Olha, são várias as mensagens que chegaram aqui para a nossa equipe de reportagem denunciando máquinas caça-níqueis. Inclusive, deu uma mensagem aqui, inclusive nós pegamos o telefone, vamos tentar apurar e repassar para a polícia, mas disse que tem um homem aqui em Teresina, rasga a denúncia, que tem 150 máquinas caça-níqueis em um depósito aqui na capital, rapaz. Eu estou falando de 150 máquinas caça-níqueis, um só homem. E aí, está aqui o telefone, a gente vai tentar apurar com a nossa equipe e se possível amanhã vamos falar e repassar essa informação para a polícia. Enganam pobres coitados que têm o vício do jogo, mas a gente vai rasgar amanhã sim aqui no Bom Dia Meio Norte. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso.